Olá amigos que se liga no canal Alta Cidade TV. Nós estamos aqui em nossos estúdios recebendo no dia de hoje o senhor Corival de Souza Vieira, ele que está presidente da AMOG aqui na cidade de Iporá e a festividade vai estar acontecendo nesse ano de dois mil e dezoito, grande festa que move todo o nosso Brasil. Começou como uma brincadeira entre amigos, uma união e hoje se tornou uma das maiores potências em unidade, o pessoal que gosta de animais realmente se unem, são muitas comitivas. Corival, meu bom dia pra você, esta já vai pra qual edição da AMOG nesse ano de dois mil e dezoito. Bom dia, senhor Henrique, bom dia a todos da Alta Cidade. Hoje nós vamos realizar a décima primeira edição da AMOG, Associação dos Madeiros do Oeste Goiano e ela começou por uma brincadeira, como você fala, e hoje ela chega com alcance internacional já. Então, pra nós de Iporá é uma satisfação muito grande com isso. Vocês recebem comitivas do mundo todo praticamente, né? Uai Celso, nós vamos receber em torno de oitenta comitivas. É, hoje sem dúvida, o maior encontro de Muares do mundo. É bem explicado, são de Muares, certo? Nós não temos notícia em lugar nenhum em que se reúne duas mil e quinhentas, três mil mulas em um lugar só. Iporá sobressaiu nisso daí. Hoje nós já tivemos visitas internacionais no passado, hoje nós estamos recebendo pra essa edição dois mil e dezoito, colombianos, argentinos, espanhóis, que todos já entraram em contato hoje com a Iporá e estão vindo a Iporá. Isso pra nós, pra Iporá, eu acho que é muito interessante. E a festa, como sempre, vai estar acontecendo ali no Parque de Exposição Agropecuária de Iporá? É. O local em que a gente tem pra receber esse pessoal, mesmo precariamente ainda, é o Parque de Exposições de Iporá. E aí uma parceria com o sindicato, o sindicato rural, nós estaremos realizando lá a festa. E acontecerá de vinte e vinte e quatro a vinte e oito, certo, de janeiro de dois mil e dezoito. Pois é, já está bem próximo aí, né, Corival? E as pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição, as comitivas, ainda há tempo de fazer ainda ou já fechou já? Nós temos um sistema, o Celso Henrique, de, das comitivas já estarem todas prontas nessa época. Porém, há, de repente, há um imprevisto ou outro e a gente acaba substituindo uma comitiva ou outra. Hoje nós temos uma lista de espera de catorze. À medida em que uma pessoa ou uma comitiva vai ou desistindo ou por um motivo ou outro, certo, de ordem, sei lá, até pessoal, eles deixam de vir, a gente acaba colocando uma outra comitiva no local. Então, funciona. Hoje, quem quer vir a Iporá, quem quer participar da festa Iporá, ele entra numa lista de espera. Por incrível que pareça, é uma lista de espera, certo? Porque, infelizmente, o espaço é limitado e com esse espaço limitado, certo? Nós não conseguimos colocar todos dentro do parque. Então, alguns acabou ficando de fora. Corival, e este ano, a programação, como é que vai ser? Este ano de 2018? A programação, Celso Henrique, ela segue normal. Nós temos as provas, certo? Funcionais, que a gente chama de funcionais, que é uma prova muito mais ligada ao dia a dia do campo, certo? Pegando o garrote, laço, né, o timpene, a apartação, que seria o timpene, né, o laço, o timroping, e isso seria as provas que a gente chama de funcionais. Para essas provas funcionais, hoje é criado um tipo de burro já mais, ou de mula mais específico, por esse fim. E temos as tradicionais provas de marcha, que elas acontecerão a partir de quinta-feira até domingo. Todas essas, todo o tempo tem alguma atividade, certo? Ligada a, ou as provas funcionais, ou as provas de marcha. Desfile? Quinta-feira, você entendeu? Como sempre, devemos jogar aí na rua de dois mil, dois mil e quinhentos moares, certo? Vindos de todos os lugares do Brasil. Já são confirmados dezoito estados, certo? Dezoito estados. isso para Iporá, eu acho que é um motivo de orgulho, certo? Porque se você pensar, tem dezoito estados aí discutindo janeiro, uma cidade chamada Iporá, certo? Que no meio, no meio, certo? Dos esportes como Ares, Iporá está sendo um Barretos para o peão, certo? É o sonho de qualquer um hoje, certo? É vencer Iporá. Como é o sonho de qualquer peão vencer em Barretos, hoje o cara que tem uma boa mula, o sonho dele é sair vencedor de Iporá. Por isso Iporá hoje, com certeza, Sérgio Henrique, é a prova mais difícil que tem no Brasil, certo? E isso para nós é um orgulho muito grande. Inclusive eleva, né? Ainda mais o nome da cidade de Iporá. O pessoal fala, uma cidadezinha lá do interior de Goiás, né? Que hoje tem aí, né? Uma das maiores festas do Brasil. É interessante essa questão, quando a gente olha pelo lado de divulgação do nome da cidade. Iporá hoje é conhecido no Brasil, ou até no mundo, por Muares, pelas mulas. É interessante, olha só. E as cidades, Sérgio Henrique, você sabe disso, elas vão se definindo. Caldas Novas, por exemplo, é conhecido pela água quente. Trindade é conhecido pela religiosidade. Goiás é conhecido pela história. Certo? E Iporá vai sendo definido como a cidade das mulas. Embora a gente não tenha nenhum criatório, hein? Pois é. Não tem nenhum criatório. Iporá e os criatórios saindo do Brasil inteiro para vir para Iporá. Mas é interessante. O ano passado, Corival, qual foi a mula mais cara que foi negociada? Olha, esses negócios, Sérgio Henrique, é muito complicado a gente estar falando. Porque eles não gostam muito de divulgar isso daí, não. mas hoje é normal você escutar aí mulas de 150 mil, 100 mil nesse meio. São animais extremamente diferenciados. Não é uma regra geral. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, tá, mas eu tenho um burrinho ali, ele custa 800 reais, mil, dois mil. Não, isso é normal. Agora, são animais diferenciados, são animais treinados. O custo de um treinamento hoje de um animal desse é muito alto. Além disso, uma das coisas que chama muita atenção hoje, que o burro no passado era conhecido como algo chucro, perigoso, matreiro, treiteiro, na linguagem popular, empacador. hoje não. Hoje você pega o burro, hoje é sinônimo de mansidão, de docilidade. Não se admite mais nesse meio essa questão do chucro. E até na questão do trato. Esses animais são tratados hoje, certo, como um animal de estimação de verdade. Certo. são tratados com uma comida toda, ela é uma comida especial. Tem os tratadores, certo. Então, mudou muito nos últimos anos esse zelo pelo burro no Brasil. Muito. Hoje são animais que estão tratados de forma especial, com todo carinho, com toda dedicação. as vezes as pessoas falam assim, ah, mas está machucando um animal, o outro, não. Hoje, quem vai pegar uma mula de 100 mil e sair aí bagunçando? Você entendeu? Ninguém é louco. Certo. E uma boa mula hoje não se compra por menos de 20, 30 mil. Isso aí também é definido também. Agora, nesse ponto, Iporá tem muita mula com esses valores, 40, 50 mil. Tem muita gente aqui que adquiriu mulas por esses preços. Você entendeu? Investiu muito em Iporá. Isso é bom. E da premiação, Corival? O que você pode falar da premiação desse ano de 2018? A premiação, quando você joga no meio, estive em Barretos agora, que é no meio de outubro, e na reunião, principalmente, com os grandes criatórios, ele sempre coloca que Iporá é generoso. A palavra correta que eles utilizam é essa. Iporá é muito generoso. Certo. Sempre tem uma premiação interessante. Certo. Agora, é um ano complicado, um ano de crise e tudo, mas eu acredito que a gente mantém a tradição ainda, você entendeu? De nas principais provas, está colocando motos ou prêmios em dinheiro. Certo. Agora, o que é interessante, para eles, a premiação não é tão importante quanto o título. Até porque, quem está nesse meio, certo, você pega um prêmio de uma moto, 7, 8, 10 mil, é praticamente nada. A mula dele vai 70, 80, 100, mas o título que ela recebe, isso daí, para ele, ele é imensurável, você entendeu? É algo que, para eles, e, é uma família hoje, na verdade, o muar hoje tem uma família, você entendeu? No Brasil inteiro, todo lugar que você chega, a receptividade com o muar é muito, muito interessante. E quando se fala em família, né, Coreval, tem a festividade, fala em festividade, tem a comida, e a queima do alho também acontece aí nesse meio. Com certeza. O que se coloca hoje, nós vamos ter, por exemplo, a queima do alho, nós vamos ter o leilão, um leilão para divulgar muito mais os criatórios, certo, seria um leilão de divulgação, para que o Iporá, para que Goiás, para que o Brasil todo, conheça os principais criatórios, o que se está fazendo nesses criatórios, o investimento que é feito em genética hoje, no desenvolvimento do muar. Agora, nós temos a queima do alho, que é uma festividade, e se você chegar, que você conhece, em cada comitivo, o pessoal está fazendo comida o dia inteiro, você entendeu? O calor humano é muito grande, muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, quem vai no parque não sai sem, de barriga vazia, e de alguma forma alguém, ele te chama para almoçar, ou para jantar, ou comer um churrasco, certo, é um encontro muito mais ligado ao meio rural, e o meio rural tem, por tradição, no Brasil, ser hospitaleiro, e o Iporá traduz isso daí. Se eu fosse comer o tanto que me oferecer na época que eu fui lá, Corival, para a verdade, sair lá bem, bem cheio mesmo, pessoal hospitaleiro, é muito bom. Corival, eu deixei para te fazer uma pergunta agora, por último, depois da gente fazer toda a divulgação do evento 2018, mas uma, não é nem uma curiosidade, é um fato que, na verdade, neste momento, a cidade do Iporá está vivendo, eu, pessoalmente, ouvi aí pela cidade, por isso até me retivem de fazer essa pergunta no início, para a gente ter essa confirmação de que vai estar acontecendo a festividade da MOG nesse ano 2018. Corre-se um boato de que a MOG estaria aí dividida, e que esse ano de 2018, havia a possibilidade de não acontecer a festividade. Isso procede realmente que houve essas conversações? Não, não, isso aí não houve, não, Celso Henrique. Na verdade, nós vivemos um país, e graças a Deus, político. O que a gente está precisando muito mais nesse país é discutir política e respeitar a política. E, na verdade, o que houve, nós fizemos uma reunião no dia 30 de maio de 2017, de 12 membros que é da MOG, compareceram 11. E os 11 decidiram, em ata e tudo, que o mandato da atual diretoria se estenderia por mais tempo. Certo? Agora, isso daí está desde... Essa reunião aconteceu aconteceu no dia 30 de maio de 2017. Então, desde 30 de maio de 2017, dos 12 membros da MOG, 11 decidiu, certo? E isso está em ata, está tudo registrado, tudo arrumadinho. 99, você entendeu? Que não tem... Essa diretoria se estenderia aí é por muito mais tempo. Então, não tem, não tem. Isso aí é muito mais boato. Agora, eu prefiro que você que fale da MOG do que se esqueça da MOG. Porque, à medida que alguém fala, vai ter, não vai ter, está usando o nome a MOG? Está falando da MOG? Está divulgando a MOG? E isso é interessante. Agora, e que as pessoas se preocupam porque a MOG é importante para a MOG. Se ela fosse algo que não fosse importante, ninguém estava discutindo, certo? Eu não sei, enquanto a gente estiver discutindo, ah, o Iporá Esporte Clube está aí, está parado agora. Mas, enquanto ele estava em atividade, todo mundo estava discutindo. É importante isso daí para a MOG para a MOG e para o Iporá Esporte Clube, por exemplo, como é para a MOG. Enquanto estiver todo mundo discutindo a MOG, se vai ter, se não vai ter, certo? Quando vai ser? Isso é muito importante para nós. Nós não podemos ser esquecidos. Isso que não pode. É que eles falem mal, mas falem. Não falem mal, mas falem de mim. Não me esqueça, não. Certo? Eu acho que é por aí que eu quero pontuar, você entendeu? Agora, não. Rede Hoteleira, se vocês ligarem nos principais hotéis de Porau, já não tem vaga, não. Nós já alugamos mais de 30 casas para o pessoal aqui de Porau. Então, a MOG, ela traz dinheiro para ir Porau, e muito dinheiro. Certo? É uma festa que a gente deve gastar aí com ela. o ano passado, nós gastamos 880 mil. Gasto. Certo? E esse ano ela bera um milhão aí, só que ela traz muito mais do que isso para ir por lá. Se você pegar todos os leitos dos hotéis e multiplicar por isso daí, posto de gasolina vendendo, lanchonete vendendo, carne vendendo, supermercado vendendo, não vou te falar nem do nome, ah, todo mundo convergindo, para onde você está vindo? Para Iporá. Tudo isso, eu acho que conta muito, por isso, eu defendo muito a questão da MOG, algumas pessoas até, não é ligada ao meio, mas é alguma coisa que a gente pegou e pegou muito forte, foi o Moar aqui em Porau. E eu sempre vou estar defendendo, sabe, ô Celso, você me conhece, eu sou professor aqui há 35 anos, e gosto demais daquilo que eu escolhi como profissão, e defendi sempre que Iporá tinha, ele tinha característica para o turismo de eventos, se a gente precisava de apoiar mais os eventos em Porau, o Casa Grande, por exemplo, faz a bicicleta, com toda dificuldade, eu acho que Iporá precisava mais ajudar ele, nós não podemos deixar os motoqueiros morrerem, a gente precisa disso daí. E motocorros hoje nem se fala, nem se fala, a MOG tem aí, pecuária tem aí, eu acho que tudo isso era uma forma de trazer as pessoas para Iporá, o comércio ia vender, certo, e é uma característica que a gente podia criar, mas às vezes a gente até é egoísta e cada um no seu canto, talvez seja o grande erro nosso, se a gente juntasse todo mundo, todos, você entendeu? E se ajudassem mais, você entendeu? talvez a gente teria um um Iporá até maior, porque o bicicleta sai lá de Goiânia, por exemplo, e vem para aqui, para onde você vai? Não vou lá para o Iporá, o motoqueiro sai lá de São Paulo e vem para aqui, para o encontro da Motofest, não, para onde você vai? Estou indo para o Iporá, isso vai criando um nome forte, certo, e esses eventos eu sempre defendo, e sempre defendi, certo, até em outras reuniões anteriores, se a gente se ajudasse mais, talvez, talvez não, tenho certeza, seríamos muito maiores. O que falta, na verdade, né, Corival, é a união, né, ter uma unidade, que se formasse uma associação, né, para ver essa questão da cidade de Iporá, porque nós sabemos que as pessoas vêm de fora, vai gastar dinheiro aqui, né, essas empresas que nós temos em Iporá, que clamam tanto, ah, está crise, crise, mas é na crise que tem que sobressair, tem que se unir, né, para que as coisas aconteçam. Corival, quero te agradecer, né, por estar aqui conosco, né, se dispor a estar aqui no estúdio, nos trazendo informações sobre a MOG, e deixo em aberta aqui agora esse espaço ainda, finalizando, para você reforçar ainda mais o convite para janeiro aí de 2018. Eu, eu agradeço muito a, a oportunidade de estar divulgando, de estar falando alguma coisa sobre a MOG, certo, é algo, e falando alguma coisa inclusive sobre Iporá. Todo mundo me conhece aqui, eu estou há 34 anos, quase 35 aí nas escolas, e convidar para que as pessoas de Iporá e da região venham no dia 24 ao 28 conheci um pouco das tradições brasileiras, brasileira, e a Goiana, a nossa, a nossa origem, a nossa raiz. Todo mundo tem um pé na roça, de uma forma ou de outra, certo, nós temos uma descendência de, ou de tropiros, ou do meio rural, e é uma paixão, certo, hoje, hoje, mexer com os moares é uma paixão e virou uma paixão nacional, certo, e nós estamos fazendo isso daí, eu acho que com muito gosto, então é convidar todo mundo para que tenha conhecimento, que venha, certo, nos visitar nesse período, e muito obrigado, Portanto, então não se esqueça de 24 a 28 de janeiro, agora de 2018, vai estar acontecendo a grande festa dos moares aqui na cidade de Iporá, e você é o nosso convidado especial, Celso Henrique para o canal Alta Cidade TV, Iporá, Goiás, Brasil e Mundo.